Atividade Positiva na atividade daquele jeito Eu tava aí com um desse aí hein Eu tava com um desse aí, mas ia ficar igual mano Eu fui lá trocar a carga Ah é, só rodo com esse aí Você já tá querendo dirigir Tá falando a carga ou o caminhão? Ah, eu peguei correndo Já não deu tempo de eu chegar não Quase não ia dar tempo Ô Vinic, você também tá com a carga É da Aerogoods Tava lá no América lá Eu vim cá rapidão, depois eu voltava lá de novo Ô Cristina e Rafa Tu é o que era da Maersk lá? Boa noite Tadinha aí Patuco Você tá matando essa filha aí hein Tadinha Fala galera Vamos para mais um comboio Certo? Ou errado? Ponto BR Ponto Info Menezes, Juneira, Frankstein Pânico, Cristiano, Joe Droid O Lucas O Lucas tá aceitando um ATS de presente O Rick E é isso aí E tem o pessoal lá O Marcelo que tinha ali embaixo Leandro Enzo Moraes Pedro Pedro JSN Tem mais um povo ali embaixo Mas não dá Wesley Não dá pra ler Então vambora Vambora Juntos Dão um salve no rádio E a galera que tá no rádio aí Vamos embora gente Beleza Positivo O pessoal que tiver no rádio Quando tiver passando perto de mim aí Pode se apresentar Eu acho que Digo Ela tá lá Pessoal Manteve a velocidade Cara caiu Vambora Vou passar E manter a distância E manter a distância No mínimo 100 metros Do jeito que vocês veem o caminhão da frente Galera, evitar a ultrapassagem Se caso precisasse Ultrapassar, dá um aviso aí No rádio, pra gente ficar atento Quem tiver perto, saber que você tá ultrapassando Passando aqui, hein Tô entrando, tô entrando Tô entrando, hein Tem que ser o BR ou alguém Porque senão sai da tela do... Vai, vai Diego, vai Pode entrar Ô, o comboio já saiu aí na frente, hein Vambora Ele continuou filmando Ô, Cris, o Antônio Antônio, ainda deixou entrar, ué Vou ocupar Praço, praço É por causa do meu aviso Você fala Tá duplicando aqui na sala, hein Isso, patroão, né Depois, segundo Deixa eu só passar o pessoal todo aqui, eu mudo de sala Pra mim, não tá incomodando, não Não é porque não é que eu saio do carro Quando você está no carro Não, tranquilo Aqui é a esquerda, aqui é Aqui é a ilha Fora de hoje, ó Cara do rodoviário, Cristina, de parada É, o bagulho é toido mesmo, tá ligado? E aí, Pedro, por favor Fala aí, ponto com, beleza? Beleza, Leo, e aí? É nóis, mano, vamos lá Ah, tá 60 reais Aham E aí, gente, inveja E aí, ponto com, satisfação, e aí Ah, lá, tchau, é Que joia De procura Baixei, atualizei Tem alguém do nosso no final da fila? Pessoal, aviso por favor aí É, pro pessoal encontrar a gente Mais na frente Que a gente tá 70 por hora Ó, o pessoal que tá passando aqui, ó Nós estamos a 70 por hora Já já vai encontrar lá na frente, tá? Quando estiver chegando próximo, dá uma reduzida Para de trabalho Cê é louco Ah, tá, aí cê travou do nome Tá o celular, por causa do TST Tá se carregando a bater Ai, ponto ruim E eu distraí do retrovisor Tomei um susto da porra Ponto BR Travou de novo, hein, BR Atenção, galera O BR tá meio travado, hein? Tá meio travado na minha frente Alguém caiu aí Não caiu não Não caiu não O BR tá lá na frente Segura aí atrás Que aquilo tem que virar aqui na frente Tá no 70 de pingue Eu vi o caminhão do BR desaparecendo Rapaz Cuidado aí, cê não apareceu na nossa frente aí Ele tá aparecendo aqueles elásticos Ponto, pô, deu uma puxada nele Pegado, tá dando umas travadinhas aqui Beleza, hein? Eu vi, eu volto de fotografia Quero dar uma travada aí Cês me avisam Quem tiver atrás de mim O meu dog também tá dando umas travadinhas Salve, salve, salve Ponto com, vai avisando aí, por favor Quem passar E aí, ponto com Fala, senhor Pra manter a distância O pessoal tá muito com a luz Galera, vamos manter a distância Essa é boa pra não Dar acidente Se alguém tiver largado Para o caminhão e vai pro final da fila Tô ligado Fui lá Diminui aí Que tá parando aqui na frente, pessoal Ô, avisa quando for parar na frente, hein, ô, galera Tem luzinha bem mesmo O caminhão tem no sábio Tá falando, né, Adriano Tá fazendo o freio Aparando só O quê? Carapão? Carapão assim Existe 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 microfone decente também Compre aí, pô Quando você aperta Aperta o freio do caminhão A luzinha vermelha acende Liga o alerta Ah, vá E descobriu isso hoje O quê? Vá, 3D Calma, galera Calma, galera Calma, galera A gente tá em comboio, cara Não custa nada avisar Que tá parando aí na frente, hein Deixa o alerta ligado E vai de boa, pô Diminui Diminui A sensibilidade Me propõe aí Nossa, tá uma chuva do caramba Aqui, mano Pois é Tá muito alto mesmo Terremazinho É guerreiro, hein É Caramba Vamos alinhar aí Ai, que merda Olha o grilo, Adriano Parre no fila da É, galera Depois de tantos comboios A noite Até que enfim Teve um comboio Durante o dia Esse é o nosso primeiro comboio Durante o dia, né Fala a verdade Eu acho que é Viu, amanheceram assim Os outros deram tudo de dia E anoiteciam Quanto? Sim Se for ver Aham E ele só pega Para o primeiro Eu entendi Mas tô falando Se quiser me passando Depois eu não E aí, Botocom Tá dando Teletransformes, cara Como é que é isso? Me ensina aí, Botocom Ele sai relando, né Velho Vai relando, velho Aham Aham R간 Obrigado. O pior, subir assim não dá, né velho? Subir assim ganha de pão, tá? Não dá, né? Algum lugar queimando. Vai dar bagunça aí. É verdade. No jogo de vocês tá chovendo? Eu não. Não. Tá, tá mó chovendo no jogo. Ele não já é fraco, mano. Vai chovendo aí. É então, isso aí quando sincronizar que vai ficar top. Ah, acertou. Aí eles vão ter que tirar aquela opção lá. Da procuração dos outros. Da probabilidade de chuva. Isso é. Mas acho que... Breca não. Breca não. Eles não mexem nisso porque... Tem computador que não vai aguentar rodar com muita chuva não. Vai caminhão, fica da mãe. Aí molinho. Nossa, filou. Vai imitar também um pessoal também, né? Pra nós começar a bater chuvão lá. Apesar que nós também temos a configuração do jogo. Eu tô no canal 3, no PX. Tá me ouvindo? Eita, botocom. Ah. Eu ouço quando você fala, mas... Mas tá passando, acabamos de passar. Acabou de passar. Não sei se é só eu, mas fica falhando lá que você fala, cara. Cuidado aí, porque eu frego na frente, hein? Não tem nada que fala. Ó o caralho, porque tu falou, velho? Tá falhando o... Cara, para não falar nada, velho. Eu ouço algumas partes do que você fala, mas não tudo compreendo. Tá, porque eu falo na frente, que daí eu parei. Acabou de falar aí, eu não escutei. É. Porra. Pega o início, pega o fim. Galera, dá segurada aí, parou, galera. Segura aí, parou. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Parou aqui. Parou aqui. O que aconteceu aí, Luciano? Pô, mano, um cara para do nada, mano. Fica difícil adivinhar, né? Com o cara do caminhão fraco aí. Que subida, cara. O que tem subida aqui, ó? Tô tentando levar uma cerca da curva aí. O que aconteceu aí? Ah, os cara parou de nada aqui na frente, pô. Não entendi nada. Deu um empurradão no maluco ali. Positiva, gato. Sem problema nenhum, não. Deu uma travada na frente aqui mesmo. Parou aqui. Os cara parou na minha frente, por isso que eu ainda falei. Pessoal que não tá aguentando acompanhar, ó. Tô ficando pra trás aqui, ó. Tô ficando os cara negando, parando ainda não, né? É foda, mano. Os cara tá andando parecendo adesivo. Os cara sumiu no mapa e os cara aqui negado, agarrando aqui. Olha os adesivos no baú, galera. Show de bola! .com, não sei se você ficou pra trás aí, os últimos aí. Se você quiser aqui, espera. Na entrada lá de Magdeburg, a gente dá uma parada. Apesar, apesar. Não, não. E aí, .com, quarta vez, hein? .com, desci nesse macete aí. Porque lá vai descer uma... Vamos ver quantas vezes eu vou te ver na minha frente até o final do comboio, hein? Eu acho que todas, hein? .com é cinco vezes. Oh, eu queria prender esse macete aí, velho. Vai pro jogo e retoga lá na frente. .com, está Ele настоящindo. .com, não... .com, não acho. .com, nãoā, acho só espia na cidade. .com, tá 됐inho E isso aí mesmo o pessoal que o Gato, jato aí falou. Se for ultrapassar, avisa no Px aí, por favor. Segura aí, gata jato Segura aí Que é isso, bê? Que porra 40 por hora Vai passando pra trás Eu tô percebendo esse peixinho de meio explorado 50, olha só 60 de FPS e esse rádio tá travado Olha, olha a travada que deu Não dá pra ver o que o pessoal fala Nossa, olha aqui, cara Peixe aí, velho Olha o caminhão do BR travado Tá travado tudo, maluco Porra do rádio, na hora que falou, olha lá Começa a falar aí que tá travando, ó Os caras falou pra baixar pra acertar e ir embora É o rádio Que lugar que vocês estão aí, que pista? Próximo a onde? Na entrada da vicinal de Magdeburg Entrando agora Não é a internet não, é esse rádio na hora que tava falando aí Não, acho que não precisa parar O ponto com a gente tá quase chegando E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo joia, e aí Didi? Opa Boa noite Opa, beleza O ponto com tá aí O ponto com tá aí Tô aqui O ponto com Oi Ponto com Oi Oi É, preciso falar com você rapidinho Pode ser? Pode ser assim que acabar o comboio? Ixi, rapaz, eu tô na rádio aqui O que você queria falar? O que você queria falar? Eu tô no meu estúdio aqui, queria bater um papo ao vivo aí, rapidão Com a galera aqui, que tá aqui no comboio aqui Curva a esquerda aqui, hein, mano, devagar, devagar Qual comboio? Aqui no nosso? Aqui ou outro? Não, esse aqui mesmo, deixa eu te mandar o site aí É, eu já pego ele aí, vou conversar com todo mundo ao vivo Aí o site tá aí, pra galera quiser ouvir E eu vou chamar vocês ao vivo e mandar um oi Que vocês estão jogando aí, pode ser? Pode ser Pode ser, pode ser Beleza, vamos lá então, segura aí Pode ser só o site, se você quiser ouvir aí Daqui a 1 minuto e 37 35, eu chamo de vocês Pode, vai agora atrás, vamos virar aqui Ok, eu volto já Daniel, você tá travando muito, velho O Daniel tá no rádio, não tá não? E aí? Aê Eu caí, vim, eu tô jogando, velho E aí, Junera? E aí, Junera? Quem tá atrás de mim aqui, ó, tá querendo ultrapassar Não vai ultrapassar eu não, cara E aí, Daniel? Tô logando, velho Tô logando, velho Uff, só explosão Acho que o comboio tá Acho que o comboio tá Tá disperso, hein Agora, né? Eu, tipo, falei Eu acho que o pessoal não tá aguentando acompanhar, não 32 segundos É Devaldo, é Devaldo Aviso pro pessoal aí Aviso pro pessoal aí Aviso pro pessoal aí Aviso pro pessoal aí Vai entrar no bio.com É, acho que o pessoal todo mundo ficou aí, né? Eu não sei que o canal ele tá Mas quando eu for entrar, ele não tem essa E depois de novo da empresa Eu ia falar com ele É, então Opa, bom Aqui é só E tu vai ficar lá na rádio, hein? Bora achar que eu vou conduzir vocês aqui E mandar alô Tranquilo Vai ficar de boa É Vamos lá, então Muito bem Show de bola pra vocês Agora são 9 horas e 43 minutos Na rádio Fazeiro Sertaninhos Ponto com Ponto BR E eu tô aqui agora Eu tô ao vivo Com meus amigos aqui A galera que joga o Oro Truque, né? E meu amigo Ponto com Ponto com Ponto com aqui Dono do ETSFS Oi, Ponto com Boa noite, tudo bem? Boa noite Tudo jóia e você Tudo jóia e você Aí sim, é do malu Fala um pouquinho mais alto aí Como é que tá A galera aí Tá jogando bastante Vocês tão no combo Não precisar no momento, né? É isso aí Estamos Passar aí, colega Chegando já quase no destino Certo E tá a galera aí acompanhando E a galera aí acompanhando Graças a Deus Bacana A galera jogando o Oro Truque Nessa noite maravilhosa De quarta-feira Valeu Deixa eu marcar o ponto info Deixa eu ver se tá aqui Aqui assim É ponto com Ponto net Ponto inf Ponto br É cheio de ponto Eu sou ponto final Acabou Ai, ai É É É Ó Ô Ô Ô Jilson Tudo bem? Boa noite E aí Jilson, tranquilo? Jilson, não tá não Jilson, não tá não Ah, beleza Vamos falar com o Frank aqui Ô Frank, como é que tá aí? Tudo bem? Beleza Beleza Beleza, mano Você fala de qual cidade aí, Frank? Tudo bem Eu falo de São Paulo, capital Eu falo de São Paulo, capital Opa Qual cidade aí de São Paulo? Aqui é Tapicerica da Serra Bacana, opa, Tapicerica da Serra Ouvindo também aqui Apiseiros, certanejo.com Ponto BR, você é da onde, velho? De Minas? Eu Tô nascido em Minas Mas moro no estado do estado Ponto BR, nascido em Minas Bacana, hein? Show de bola Acabei de ficar sem combustível Bom, o Ponto BR É o seguinte Beleza Ah, não, velho E aí, John? John Droid? O John Droid? O cara não tá superado, isso é o problema Só que ele Ah, que bom O cara já é longo, não vai adiantar não Não vai adiantar não, velho Boa rua de Janeiro, pra te crer Nois, diabos É isso aí, velho Não, meu filho, não fala assim não, velho Não, bebê, não, bebê Mas agora pelou Tá tola, é ele O Ponto Nerd, o Carioca fala Galera, é Não, eu sou doido, não doido, não Papo é ele, papo é ele Ah, tá ligado E o Silvio Santos, não tá por aí, não? E o Silvio Santos, não tá por aí, não? Oi, meu mochinho, meu mochinho Começou no wisewatch Ai, o Wilson Esses caras pegam no meu pé, cara É complicado aqui na rádio O Ponto Complemento, manda um abraço aí pra galera que tá jogando, né? Você que tá com o chefe aí Vamos mandar seu alô aí Pô, Ponto Com aparece de surpresa ali, cara Fala, Batim Fala, Galera Fala, Galera Fala, Salve aí pra todo mundo É nóis Pô, Pocom apareceu do nada ali, quase bati nele Tô mágico, Léo, tô mágico Juleson.info.br.net Ah, o Adriano também, Adriano Daqui a pouco eu vou estar lá na frente, você nem vai ver Ah, o de Android também, que é irmão do Android Primo também Eita Isso aí Boa noite Opa, quem chegou aí? É o Ponto Info Ponto Info, é eu ainda, virou bagunça É nóis, é nóis Ah, isso aqui É porque eu tô, é porque eu tô, eu não falei porque eu tô fachando o comboio aqui Ah, beleza Tá 6 minutos mesmo, Litch Mas tranquilo, dá uma base pra ela que tá ouvindo aí e participando do comboio Beleza, obrigado então Acabou já o comboio, como é que ele tá andando aí? Não, a gente tá avisado aí Aí tu toma um pouquinho de distância pra, pra ter uma margem aí de segurança Chegando na cidade do destino Dá uma segurada aí Segura, 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 segura A galera que estiver chegando na empresa aqui, ó Dá uma segurada na descida aí Não vai de dinheiro não, só sumir das rodadas O que que foi? Ah, tá, tá, eles até me correm na cabine aqui agora Rápido, gente Todo mundo que quis chegar, entra, não para na porta não Deixa o panobrante cá dentro Oh, carinha do barco aí, deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aqui, ó Deixa eu entrar aqui Entra Isso aí, repenha do meu caminhão mesmo Que possível agora ir atrás, hein Ah, acho que o cara carinha... E aí, os caras bateram aqui, ó Segura aí, segura aí, Guilherme É, com um boi Segura aí Segura aí E aí, você errou tudo Alegre não, velho Alegre não, velho Não tem como colocar essa rádio pra galera ouvir não, ou ponto com? Será que nós já veio, tá aí em cima Deixa terminar aí, gente Que isso, cara Que isso, pra que isso, cara? Avisa E aí, parou aqui na frente, hein Caralho, olha só que animal Segura, parou, parou, parou Galera que tá chegando aí, cuidado, que tá meio parado na entrada da empresa O cara chega aqui, corta aqui, velho Não, não sei não Quase que é o carimbo atrás dele Tá parado aqui, vem freando, vem freando Ô, Lucas, vai frear aí, Lucas Tá atrás aí, vai frear aí Ah, tá Vou dar uma paradinha aqui pra os caras se organizarem, aí depois eu penso, tá, beleza? E o Roger, não vai cruzar aí, não? Beleza, velho Não Você posta a sua naquilo, pra qual local? Meu filho, entra logo, filho, aí, né Não tem colisão, não Pode passar o E do Melo Vou deixar você passar, eu consegui parar, não? Pode passar o E do Melo Pode passar o E do Melo Tem O cara é doido, né, velho? Engraçado que dentro da empresa eu só consigo ver uma quantidade de caminhão, vai sumindo os caminhão dentro da empresa É, eu achei estranho também, não consegui ver a fila tal do comboio E aí tem uma explicação, você quer uma explicação pra isso? Rádio PX O rádio funciona dentro daquilo que tá dentro do seu tábio, certo? Positiva Mas os caminhões que estão aparecendo aí Vai, Kleber Vai, Kleber Tem caminhão que não está aparecendo, está no total Rafa, puxa um pouquinho lá pro seu baú pra encostaria Excelente Prodeuviário, Cristina Pintura do caminhão ficou chique, hein? Pera aí, deixa ele abrir Ah, veio aí É, tem uns caras aqui caprichando a pintura aí E aí, transtope O Antony e o Vinícius, é o primeiro comboio, não é? Maravilha, João Pedro Positiva, transtope é o primeiro comboio na T-SFS Fala aí, Leandro, que vai fazer, Leandro? Ô, Leandro, o que ele quer fazer, um cara? Vou entrar no seu número que pediu pra cancelar a carga aí, brother Como é que é? Vai acabar todo mundo pediu pra cancelar a carga, pô, só o cavalo lá dentro Pra cancelar a carga aqui fora, aqui, ó Tô meia hora esperando dando certo pra entrar aqui o pessoal Só a cavalo aqui no negócio da empresa Eu vou pegar a carga ali dentro Cancelar a carga e colocar só o cavalinho lá dentro Senão vai acabar todo mundo com o negócio da empresa Ah, positivo, cancelar a carga aqui Ô, gata-jato, qual que é a velocidade? Oi? Qual que é a velocidade do gata-jato? Que suco, cara do TGR fez Olha, depende, depende do limitador Mas aí, quando a gente precisa andar um pouquinho mais devagar Tipo, hoje, a gente anda Entendido Alguém aqui conhece a... A... Os códigos o quê? O quê, Cristian? QRA, QSL, QRV, QTH QAP O ZTEVA, OPERAT É isso aí Agora nós vamos ter que dar um jeito de aprender esse código aí, né? Ah, é? Seria top, hein? O ZTEVA, QKR Ué, ô, Vinny, cadê tu? Aí, ó, antes de finalizar o comboio aí, ó Quero dar parabéns ao ETS FPS Pensei que o comboio ia ser desorganizado, pô Muito organizado, hein? Nós estamos treinando. Nós estamos treinando. Nós estamos treinando na hora, mas vale a pena. O pau aí não está beleza. Beleza. Dez de menos. Acabou o programa? Se quiser falar aí, pode falar um pouco. É cara, eu também pensei que... Eu também pensei que teria que abandonar o comboio na metade. Cadê o ponto com? Estou aqui, senhor, estou aqui. Corta pra 18. Está quase acabando. Estamos na reta final. O pessoal já está estacionando aqui. Beleza. Vai, Pontunif. O que você achou do comboio? Vai, Frankenstein. Já que você limpou a garganta... Vai, Terror. Olha aí. O que tem que falar o que aí? Fique à vontade, Terror. A vontade ninguém vai falar, só eu então. Primeiramente, é... Como eu dou a palavra agora, né? Galera que estiver estacionada aí, pode ligar os motores. Vai lá no rádio, acho melhor. E a ré também, tá? Não, rádio estou fazendo. Não, rádio está falhando. Olha, está falhando. Estava falando uma coisa. Espera aí. O pessoal que chegou aqui no final do comboio, eu queria humildemente agradecer a todo mundo pela paciência e a colaboração de todas as empresas que estavam presentes aí. E, entre outros, a gente vamos melhorando conforme for andando o barco, né? Encontrando erros, a gente vai colocando os acertos ali na frente. Queria agradecer a todos vocês aí. Em nome da ETSFS. Participaram. Participaram desde o começo do conjunto dos comboios, dos roleses, dos roleses, do pessoal que encontra na estrada aí. Queria agradecer a todos vocês aí, beleza? O que precisar aí, o que precisar aí, estamos lá. O que está aí falando aí. Eu quero um cargo, meu filho. Eu quero um cargo, embora a time eu mandei pro Lula lá. Eu quero um cargo. Só foi bom, hein? Pronto, tem minha palavra. Agora... Manda vídeo. Ó, vou seguir aí, ô Cris. Eu vou seguir aí, porque eu tenho que correr naquele ranking lá do ATS lá, meu filho. Ah, beleza. Você é... Você é live? Né, cara? Como é que é? Vocês estão gravando é live, né? É live, né? Quer dizer, é live. É os mim que grava aí. Vou... Vou dar e tentar fazer. Galera, e aquele... No final do comboio tem aquele... No final do comboio. O que que tem no final do comboio? O que é o comboio, é que o comboio tem aqui? O que é o comboio? É a Dilma, não. Tem uma Dilma, me dá mão. Aqui. Fora Dilma! Fora Dilma! Fora Dilma! Abertura